Oi pessoal, então no vídeo de hoje eu vou para uma festinha de aniversário E é claro, eu vou gravar para vocês, tá bom? Mas se tiver música, eu vou pedir para a minha mãe gravar Porque vocês sabem que eu tremo bastante a câmera E em casa eu coloco uma musiquinha de fundo, narro aqui para vocês, tá bom? Mas antes, se eu fosse novo por aqui, eu já vou pedindo que por favor se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito Deixe seu like, porque assim eu vou saber que você gostou desse vídeo E também ative o sininho de notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo na hora É isso e bora para o vídeo Então, né gente, já chegou aqui e eu vou mostrar a decoração para vocês O tema é da Barbie E olha como tá lindo Por favor, tá bom? Ignorem o barulho Tem dois bolos E aí as lembrancinhas Também os doces Olha, esse é outro bolo Ela tá completando cinco aninhos Sinceramente É o que eu me lembre Mas acho que eu nunca Eu nunca fui no aniversário com o tema da Barbie Se eu fui, né Eu me esqueci Porque sinceramente para mim foi a primeira vez assim Que eu tinha ido a uma festa e o tema era Barbie E me desculpe se o celular ficar tremendo um pouquinho, né Que vocês sabem como eu sou A câmera fica tremendo o tempo todo comigo segurando Por isso algumas vezes eu até mandei a minha mãe filmar para mim Tá bom? Que eu não queria que ficasse muito É a imagem tremida para vocês E agora, né É a hora de tirar as fotos A Cecília ali É o aniversariante Ela já tinha acabado de tirar algumas fotos, né Com outras pessoas E se você é novo por aqui Eu já vou pedindo aqui Por favor, se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito Deixe o seu like E ative as notificações Porque assim que eu parto de novo Você vai ter recebido na hora Ah, agora foi a nossa vez E olha Aquele garotinho ali do fundo, né É o irmão da Cecília O nome dele é Antônio Eu acho que eu já gravei até um vídeo, né Que eu fui para uma festinha dele E ela continuou tirando fotos Já estava até cansada Mas enfim, né Acabou aí a sessão de fotos dela E agora, tá bom O vídeo que vai rolar É finalmente Os parabéns Vou colocar aqui um vídeo pra vocês E agora, tá bom E agora, tá bom Muitas felicidades, muitos anos de vida É brilho, é brilho, é brilho, é brilho É hora, é hora, é hora, é hora Temos pesquisa, pesquisa, pesquisa Bem pessoal, agora eu vou mostrar a lembra da ciência aqui pra vocês Tem essa daqui Lindo né, a imagem da Barbie Aí aqui o nome é Maria Cecília, 5 anos Tem um negocinho aqui dentro Aqui é a Marshmello Outra imagem da Barbie E aqui é o bolo Aqui dentro também tem uns docinhos Olha essa emblagenzinha aqui do docinho de frente Então pessoal, esse foi o vídeo Espero bastante que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like aqui no canal, tá bom? Se inscreva se ainda não forem inscritos Ative o sininho da notificação Porque assim que eu postar um vídeo novo Você vai estar recebendo na hora É isso E até a próxima Tchau 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 Tchau